Diversidade e inclusão, vamos lá, como é que a gente fala disso sem envolver as nossas próprias visões, porque é muito difícil você falar de qualquer assunto envolvendo pessoas que não traga a sua própria experiência e nada mais é do que isso, você enxergar o mundo a partir do ponto que você está. Diversidade, então, é o mix, inclusão é fazer o mix funcionar. Basicamente, essa é a nossa missão, trazer diversidade de pessoas, de ideias, de origens e depois colocar todo mundo junto num ambiente em que as ideias são ouvidas, as vozes são ouvidas e que a gente consiga construir algo junto a partir dessa diversidade de olhares.